Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui a pop da Yennefer, da série The Witcher. Aqui mostra as outras pops que existem. Temos aqui o Geralt, a Ciri e este aqui. Aqui está ela, muito gira. A roupa está muito bem feita. Aqui o detalhe do vestido. Aqui é o sítio onde ela põe a faca, ó, que tem na mão. Ó, o casaco muito cheiro. E o cabelo também está muito bem trabalhado, ó. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.